Fica a vontade pra mim Tira lá de rir E deixa cair no chão Deixa cair no chão O plano é uma noite sem fim Esquece o amanhã Hoje não tem perdão Hoje não tem perdão Vou te preparar, te abusar Sei que as jantadas não feia vão aproveitar Lugar teu pescoço Sentir o teu gosto Te controlar Pra te deixar Sob a missa pra fazeres tudo o que eu mandar E a primeira ordem É me dominar Fica por cima Então fica por cima Hoje vai ser toda noite Vai ser toda noite Então fica por cima Fica por cima Hoje vai ser toda noite Vai ser toda noite Vai ser toda noite Meu controle está na tua mão Tua ordem é minha missão Então qual é o teu desejo? Bloqueiei a minha razão Contigo perdi a noção Se o fone é chamar Deixa tocar Hoje não tem perdão Vou te preparar Te abusar Sei que as jantadas não feia vão aproveitar Lugar teu pescoço Sentir o teu gosto Te controlar Pra te deixar Sob a missa pra fazeres tudo o que eu mandar E a primeira ordem É me dominar Fica por cima Então fica por cima Hoje vai ser toda noite Vai ser toda noite Então fica por cima Fica por cima Hoje vai ser toda noite Vai ser toda noite Vai ser toda noite Então fica por cima Então fica por cima Hoje vai ser toda noite Vai ser toda noite